Música Apresento a você o seu Fabrício Agenor. Ele sempre gostou de comidas pesadas e com muito sal, mas já sofreu com pedras nos rins e tem sua pressão arterial mal controlada. Seu Fabrício Agenor precisa se cuidar melhor, porque pelo seu perfil é perigoso surgirem problemas renais mais sérios, como por exemplo a insuficiência renal, aguda ou crônica. E por isso, recomenda-se que ele faça algumas mudanças em sua vida. Ele deve comer menos gordura, carne vermelha, sal, fazer exercícios físicos regularmente, evitar o excesso de peso, parar de fumar e também controlar a pressão arterial e o diabetes. Tudo isso é ainda mais importante para quem tem sintomas que dão sinais de risco, como alterações na cor da urina, inchaço no tornozelo ao redor dos olhos, dor lombar, anemia, fraqueza e desânimos constantes. Muitas coisas podem indicar que é hora de consultar seu médico. Portanto, assim como seu Fabrício Agenor, é bom todo mundo se prevenir. Afinal, ao contrário do que muita gente pensa, uma vida com menos sal pode ser uma vida muito melhor. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.